Música Alguém aqui trabalha com vendas? Vendas? Posso te pedir pra fazer uma dinâmica comigo rápida? Me vende essa caneta. Quer comprar aquele livro? Conhece aquele livro? Conheço. É bacana aquele livro? É bacana. Foi eu que escrevi, inclusive. É? Estou assinando o chefe aqui. Eu te vendo por dois. Quer? Vai vender dois dos meus livros pra mim? Por dois? É. Legal. Eu te vendo. Eu sei que o livro é teu. Beleza, beleza. Vamos lá. Qual é o desafio? Alguém... Eu vou dar um exemplo, um segundo exemplo, então, dentro dessa mesa dinâmica. Que é... Alguém viu O Lobo de Wall Street aqui, aquele filme? Sim. Sim? Então eu vou pegar ela agora e vamos fazer uma segunda sacanagem. Me vende essa caneta. Eu preciso que tu escreva o teu nome. O meu nome? Por favor. Mas só se tu... Ah, não. Não. Tudo bem. Não, não. Claro. Meu nome aqui. Vamos te dar um autógrafo bacana. Tá? Tá aqui. Olha que bonito. Depois a gente acerta o meu livro, tá? Fica à vontade. E agora me vende a caneta. Ah, agora vai ser difícil. Mas obrigado por adquirir o meu livro. Gostou bastante da assinatura e tal. Ficou bacana. Ó, já vendi o meu primeiro livro do dia, viu? Qual é o fundamental dos dois exemplos que eu dei aqui, que a gente conversou, nas duas etapas, tá? O filme, ele apresenta isso dessa maneira, mas não é o que o livro do Jordan Belford coloca. Por quê? Qual é o princípio? Alguém me perguntou se eu queria uma caneta? Mas você veio prospectar perguntando de livro. Do meu livro, talvez. Mas a questão é, ah, eu quero um autógrafo. Ah, usa minha caneta ou isso ou aquilo. Vamos lá. Na área comercial ou na área de marketing, de vendas, qual é o princípio fundamental do negócio? Entender melhor a necessidade de quem? Do cliente. Isso acontece muito na área comercial, tá?